A comissão especial que debate a reforma da Previdência deveria concluir a discussão nesta quinta-feira, mas o calendário mudou por conta da aprovação da reforma trabalhista. Veja na reportagem. A reunião nem tinha começado e deputados já cercavam o presidente. Não demorou e veio o anúncio. A discussão termina na próxima terça. A votação, na quarta. O motivo? A outra reforma trabalhista manteve os deputados votando madrugada adentro. Para a Previdência, faltou quórum. Um tema de tanta relevância não merece ter concluída a sua discussão num ambiente de esvaziamento na comissão. Por isso foi que decidimos pela transferência. Repare bem. Transferência e não adiamento. Entre uma coisa e outra, existe um abismo de entendimento. Diferença que ficou ainda mais profunda com a aprovação da reforma trabalhista. Foram 296 votos a favor. Um placar com duas leituras bem diferentes. A oposição lembra que para a reforma da Previdência são necessários 308 votos. 12 a mais. O governo responde. A aprovação da reforma trabalhista indica que a base aliada está se reorganizando. Acho que avançamos muito bem. Tivemos uma vitória expressiva, maiúscula. O resultado de ontem prova que o governo não conseguirá aprovar a reforma da Previdência em plenário por mais concessões que tem de fazer daqui para lá. Uma reforma que já foi condenada pelo povo brasileiro. Vai entrar em cena um elemento comum desse cenário. O mapa de votação. Oposição e governo vão analisar a posição de cada deputado. Uma luta voto a voto e que também passa pela rua. Com o mapa que nós temos agora, começar a trabalhar os que não puderam estar presentes, que a gente sabe que vota, e trabalhar aqueles que votaram contra, que é possível reverter o voto. Com a mobilização que está acontecendo com a greve geral do dia 28, só vai se ampliar a fragmentação dessa base de governo. Eles não vão conseguir aprovar essa modificação constitucional.